Acompanhando a variante Omicron, o mundo registra recorde atrás de recorde no número de casos diários de Covid-19. Ontem, no mundo registrou um milhão de casos. Em Portugal, por exemplo, foram mais de 17 mil casos em apenas um dia. Nós temos a informação agora da nossa correspondente, a Gabriela Zotes, que fala direto de Lisboa. Muito boa tarde, Gabriela. Seja bem-vinda ao Top of the Hour. Gabriela, qual é a situação de momento aí na Europa, em Portugal? Boa tarde a todos aí no Brasil. Exatamente, a Direção-Geral de Saúde aqui de Portugal divulgou há poucos instantes que o país bateu o recorde do número de novos casos desde o início da pandemia. Os dados são referentes ao dia de ontem, quando foram registrados 26.867 casos em apenas 24 horas. É claro que há uma preocupação por parte da população, do governo, de todas as pessoas aqui em Portugal. Mas é importante também destacarmos aqui que, de acordo com os especialistas, isso não significa que Portugal está vivendo o momento mais crítico da pandemia, uma vez que é importante também levarmos em consideração o número de pessoas em cuidados intensivos, pessoas internadas e o número de mortos. E esses três juntos estão longe de serem, de representarem números altos e os mais altos da pandemia. É claro que há essa apreensão por parte de todas as pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde aqui de Portugal, a variante Ômicron, neste momento, representa cerca de 70% dos novos casos diários aqui no país. Quando a gente fala em relação à vacinação, há uma adesão muito grande aqui em Portugal. 89,1% da população já foram, já receberam a primeira dose. 88,2% receberam as duas doses. E a terceira dose, né, essa dose de reforço ainda está um pouquinho devagar. Apenas 26,7% da população receberam, portanto, essa terceira dose. Agora, antes mesmo desses dados surgirem, até porque é um dado extremamente novo, o governo de Portugal já havia feito uma previsão para essa época de final de ano, esse período festivo, né? Portanto, o país voltou à situação de calamidade pública, voltou a ser obrigatório a utilização da máscara nas ruas, sempre que não há possibilidade do distanciamento social. Para entrar em eventos culturais, participar de eventos culturais, as pessoas são obrigadas a apresentar também um teste de Covid negativo, portanto, não é... Apenas a vacinação não funciona mais neste momento. Para a noite de Réveillon, também, as pessoas terão que apresentar um teste de Covid negativo para entrar em bares e restaurantes. A primeira semana de janeiro, o governo irá centralizar a vacinação para as crianças entre 5 e 9 anos de idade. As aulas foram suspensas até o dia 10, quando irá retornar essa aula, então, presencial. Também há uma recomendação para que todas as empresas que possam fazer o home office permaneçam, portanto, com esse trabalho a partir de casa até o dia 10 de janeiro também. Continuamos aqui acompanhando toda essa situação em Portugal e também na Europa. Eu queria aproveitar a sua participação, porque quando você fala sobre o número de vacinados, é muito parecido com o Brasil. Você fala em torno de 80%. O Brasil, e o governo federal está divulgando isso, tem a maior campanha da história. O Brasil tem 80% da população alvo com as duas doses contra a Covid-19. Nós estamos falando de 143 milhões de brasileiros com esse esquema vacinal completo. E pelo número que você me falou, Portugal também aderiu à campanha de vacinação. Porém, nós estamos vendo os casos surgindo. O que tem diferente? É claro, tem o período de inverno daí. O que você pode falar sobre a variante Omicron? Ela está promovendo muitas internações? Está levando as pessoas para UTIs? Como está a situação da variante em Portugal? Exatamente. Eu acho que são muitos dados que são importantes aqui serem colocados e levados em consideração. O primeiro deles, a gente tem que destacar também que nós estamos falando de um país de 11 milhões de habitantes, que é Portugal, que é extremamente menor aí em relação ao Brasil. O que a gente observa aqui na Europa, em outros países e também em Portugal, é que com a chegada da variante Omicron com força, extrema força aí nos últimos dias, que de acordo com o Ministério da Saúde, a Omicron já representa 70% dos novos casos aqui no país. Então, o que a gente observa é que esses casos não são muito graves. Eles não estão representando um número de mortes muito elevado. Por exemplo, no dia de ontem foram registradas 12 mortes e 26.867 casos. Internados foram 971 e cuidados intensivos 151. Se a gente comparar este mesmo período em relação ao período igual ao ano anterior, a gente percebe que havia realmente um número muito maior em janeiro deste ano. Por exemplo, nós tivemos aqui, Portugal foi o epicentro da pandemia, tivemos muitos casos depois do Natal e do Réveillon, que é aquele período que as pessoas fazem as reuniões e estão mais próximas. Então, o que a gente observa realmente é que a Omicron tem esse poder de transmissão muito elevado. A gente sabe que é uma variante que ainda está sendo pesquisada. Não podemos aqui bater matelo e, enfim, chegar com conclusões aqui nesse momento. Mas o que a gente observa e que os especialistas têm afirmado é que realmente é uma variante que tem uma transmissibilidade altíssima, mas ela não provoca muitas mortes. É isso realmente o que a gente tem observado aqui em Portugal.